Tem um menino lindo desse, quem é que tem? Que é isso? Tá dançando, né? Hein? Fica quieto pra me tirar uma foto Assim, assim Pra baixo, baixo um pouquinho Assim Tá bom, meu equipe Pichinho, burra e rosto Eita, aqui na beira da piscina Sozinha com o Matheus Manhã deitada, uma deitada Pai lá em cima O Paulo não veio O Paulo tá trabalhando Larissa não veio Tô morrendo de dor nas costas, cansada pra cacete Não posso tomar banho de piscina Esqueci o calção de banho O Matheus e o meu biquíni É que eu não tomo banho de calção de banho Quem toma banho de calção de banho? Tchau Tchau Tchau